Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu estou muito feliz, mas vou fazer um vídeo mais rapidinho porque eu acho que vocês não devem lembrar desse lugar que eu tô mas é onde eu vim fazer um teste de dança um tempo atrás e se você não viu ou não lembra, eu vou deixar o vídeo aí na descrição mas então, deixa eu falar rapidinho eu fui chamada aqui porque tem um papel numa série pra mim e eu vou amar, amar mesmo fazer esse papel e então eu vim aqui gravar a abertura da série, já estudei roteiro, já fiz um monte de coisas eu não falei nada pra vocês antes, mas faz um tempo já que eu fui chamada pra essa série mas como não tava nada certo, não tinha nada de certeza então eu não gravei nada, não falei nada com vocês, nem comentei porque eu não sabia como ia ser mas agora que eu já estou aqui no estúdio, que eu tô realmente começando as gravações eu resolvi vir compartilhar um pouquinho com vocês, então vem comigo bom gente, no outro vídeo que eu vim aqui pra fazer o teste de dança eu mostrei um pouquinho desse lugar pra vocês aqui tem as salinhas em geral, a sala onde eu fiquei, onde eu me troquei pra fazer o teste que foi essa daqui, é, foi aqui que eu me troquei se vocês viram o vídeo ou vão ver ainda, vocês vão se lembrar vão associar essa salinha com aquela lá mas agora, hoje, como eu já estou contratada aqui, já estou trabalhando aqui eu estou vindo nessa outra sala, que é o camarim e a Aisha, minha amiga linda, maravilhosa, também está aqui porque ela também vai participar das gravações e deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês do camarim até a estilista vir pra arrumar nosso figurino bom, não tem muito o que falar, mas vocês estão vendo tem espelhos, tem roupas ali atrás tem tipo onde eles guardam as roupas que vão ser usadas em séries, novelas e filmes essas coisas aí aqui tem coisa pra tomar e esses quadros aqui são roupas de séries e filmes que fizeram tipo um super sucesso, sabe aí eles guardam ali pra deixar exposto e falar, nossa, isso aqui é daquela série e tal mas então, daí aqui tem as roupas dos figurinos de outros atores e atrizes, dançarinos que é tudo aqui naquele estúdio lá que vocês viram e eu estou simplesmente amando eu não tenho tempo pra falar muito com vocês porque eu tenho que me trocar, gente então até mais bom, gente, já estou esperando aqui pra fazer meu figurino e me desculpem se eu estou falando muito rápido se eu não estou falando, assim, não está dando pra entender muita coisa que eu estou falando, é que eu estou muito empolgada a Aisha está aqui do meu lado olha, está só ali mexendo no celular, jogando será que ela está jogando, gente? não sei que jogo aquele ali, não mas enfim, ela está ali jogando enquanto isso, eu vou gravando aqui pra vocês, mostrando eu vou deixar a câmera aqui gravando quando eu for lá com a estilista pra fazer, montar o meu figurino são duas roupas que eu vou colocar hoje dois looks diferentes pra gravar a abertura da série e o episódio piloto a estilista já veio acho que a Aisha vai primeiro e enquanto isso, eu vou gravando aqui pra vocês nossa, que lindo que eu vou dela ela nem tinha reparado que ela tinha feito essas tranças bom, mas enfim daí se vocês não entenderem alguma coisa se eu falei muito rápido eu não expliquei direito vocês podem deixar perguntinhas sobre bom, sobre qualquer coisa aí nos comentários pra mim que eu vou responder no próximo vídeo eu respondo no comentário mesmo mas gente, eu estou muito, muito empolgada eu não peguei aquele papel lá papel não, né? aquele negócio lá que eu ia fazer de dança no programa, eu não peguei aquela abertura mas eu peguei uma coisa muito melhor que foi uma série e eu vou ser tipo, protagonista, gente não é muito legal daí, olha a Aisha tá experimentando vários looks que eu não sei qual que ele vai tipo, a estilista que vai escolher vai se alimentando várias roupas daí ele escolhe qual que a gente vai usar agora nessa bom, na gravação de hoje daí eu vou tentar gravar tudo pra vocês Tchau, tchau tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Osies, Nuloi! Arvani! Adorno! Rolsta! Tudo bem! Concluindo! Bom, meus amores, já escolhemos aqui alguns looks que vão ser usados para abertura e a gente também tem que tirar fotos para fazer a capa da série. Agora a gente está vindo para essa outra salinha aqui, que é a sala de maquiagem e onde faz os penteados e tal. A personagem que eu vou fazer se chama Chloe e ela é morena, então eu vou ter que colocar uma peruca, mas eu vou mostrar para vocês como que vai ser tudo aqui. A Aisha já está ali fazendo a maquiagem dela, estou aqui sentadinha, quietinha, esperando a minha vez. Nossa, gente, de pessoa! Ela vai fazer aquilo em mim e eu vou morrer de alergia, já estou até vendo eu morrendo de alergia ali. Mas enfim, aqui tem os lavatórios para lavar o cabelo, um monte de coisa. Ela tem o espelhinho, está vendo? Olha! Olha lá e olha lá, gente! Mas bom, daí aqui tem essas cadeiras onde ficam os maquiadores, os cabeleireiros, os profissionais aqui que fazem toda a maquiagem e tudo mais para as gravações. Porque está todo mundo muito eufórico com essa série nova e tal. Bom, vocês entendem como é, né? Série nova, todo mundo feliz. Bom, gente, agora é a minha vez. Eu já vim aqui sentindo a cadeirinha para me arrumar. Eu acho que vou fazer a maquiagem agora. Eu estou aqui esperando porque a Aisha já está ali pronta. Olha só, o cabelo dela vai ser da personagem dela, né? Não dela. Vai ser tipo curtinho. Ela já está com um lookzinho que ela vai usar na abertura. Um, dois, né? Depois a gente vai colocar um uniforme porque vai ser tipo numa escola. Daí ali está a peruca, está vendo? Que eu vou colocar. Aí a estilista, maquiadora, aquela mulher faz tudo aqui, gente. Ela está ali penteando a peruca que eu vou colocar. Que vai ser um cabelo longo, castanho escuro. Não é nem preto, né? É castanho escuro. Vou te dar um zoomzinho para vocês verem ela ali arrumando. E eu vou colocar e... Não sei se vai ser primeiro a maquiagem ou primeiro o cabelo que ela vai arrumar. Mas independente do que seja, vocês vão acompanhar tudo porque eu vou deixar a câmera gravando. para vocês verem como eu vou ficar. Exce, nois. E ela e ela, né? O Asusa! E a ba? 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 Vem me! Tabu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição pra vocês poderem ir lá, se inscrever pra poder assistir essa série maravilhosa, onde eu vou estar participando juntamente com a Aisha como protagonista. Gente do céu, vocês não tem noção. Eu estou mega cansada. Já fazem horas que nós estamos aqui pra gravar uma abertura de quê? De um minuto? Faz horas. Horas, horas e horas. E grava, regrava, 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 regrava. Olha só, Aisha até tirou um cochilo ali porque é muito exaustivo. Eu não sabia que era tão exaustivo. Eu sempre sonhei em trabalhar nesse ramo, né? Nesse tipo de carreira. Mas eu não sabia quão exaustivo que era. Olha só, aí o pessoal tá ali editando. A gente tem que ficar aqui esperando pra ver se vai ter que regravar alguma cena. E olha só que a gente só gravou a abertura, hein? E a gente ainda tem que trocar de look pra gravar a parte final da abertura. E a gente ainda tem que tirar as fotos pra fazer a capa da série. Olha só, vocês estão sabendo tudo de antemão. Essa série aqui ainda ninguém tá sabendo que ela vai sair nem nada. Ai, gente, olha lá o Juan. Vocês sabem que ele trabalha aqui, né? Bom, vocês devem saber porque eu falei pra vocês no outro vídeo. Bom, mas então. Daí ele tá ali, ó. Ele tá operando umas câmeras, arrumando as coisas ali e tal. O diretor voltar. E falando no diretor, é aqui que ele fica, olha. O diretor fica com os roteiros aqui e tal. Aquele negócio ali, aquele megafone. Eu acho que é megafone que chama, né? Não sei o nome disso. Mas aí ele fica, tipo, gritando na nossa cabeça, sabe? Ai, você tá pisando no lugar errado. Ai, isso, aquilo. Aí ele fica gritando na nossa cabeça aquilo ali. Mas então, gente, é isso aí. A gente tá muito cansada. A gente vai ver se tem que regravar alguma cena. A gente ainda vai ter que trocar de roupa, trocar o figurino. Gravar o resto da abertura que ainda falta. E a Aisha vai me matar a hora que ela ver o vídeo e ver que eu tô gravando ela dormindo. Mas aí a gente ainda tem que ir lá tirar fotos. E vai ser lá na empresa da Aisha. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ela tem uma empresa de modelo e tudo mais. Daí eles fizeram, tipo, uma parceria, um acordo, não sei. E as fotos da série vão ser tiradas lá. Ai, eu acho que eu vou até descansar um pouquinho aqui também, gente, pra esperar. Ai, meus amores, já troquei aqui. Já trocamos o figurino, já troquei a peruca, já coloquei no outro modelinho. Aí a gente tá aqui, ó, o Juan tá ali já arrumando as coisinhas pros diretores e tudo mais. Porque tem uma parte da abertura, não sei se é da abertura ou se vai ser dentro da série, que a gente já tá dançando. A Aisha tá ali também, já trocou o look dela. Tá vendo? Nós estamos com a mesa de roupa. Porque esse daqui é o uniforme da escola que nós, eu e ela, eu e ela não, nossos personagens estudam. Daí a gente vai fazer aqui nesse fundo de chroma key, porque eles vão remover o fundo e vão colocar outra coisa. Daí tudo arrumadinho. Aliás, foi até aqui que eu fiz o teste pra dança, tá vendo? Vocês lembram dessa salinha, né? Mas, então, gente, é isso aí. Esse daqui é o nosso lookzinho. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá? E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Meus amores, novamente peço desculpas se o vídeo tá muito picadinho, mas é que realmente não tem como. É tudo muito corrido. Eu não tenho tempo de gravar tudo em sequência pra vocês. Sempre que sobra um tempinho, eu já venho aqui gravar alguma coisa. Ó, pra vocês terem uma noção, agora eu tô aqui no refeitório da empresa da Aisha. A Aisha veio comer alguma coisa, porque a gente tá morrendo de fome. A Aisha pegou uma salada de frutas e eu peguei uma comidinha mesmo. Esquentei no microondas que tinha aqui. A gente tá aqui no refeitório, ó, da empresa dela. Eu não vou fazer um tour aqui, porque ela fez no canal dela, então vocês vão lá dar uma olhada. Eu vou deixar também o canal dela aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem lá ver o tourzinho na empresa dela que ela fez. E, bom, eu vou comer aqui. Ah, já acabamos de comer. Pra vocês terem uma noção, eu não tenho nem ideia de que horas são agora. Agora a gente tá subindo lá pra tirar as fotos, pra fazer a capa da série. Olha só, gente, aqui é muito grande, muito, muito grande mesmo. Ali é tipo a recepção, ó, onde tem a sala de espera e tal. Mas aí vocês veem lá no tourzinho que ela fez. Aí agora a gente tá indo lá pro estúdiozinho fotográfico. E olha só, gente, é muito linda essa empresa dela. E, bom, aqui nós vamos tirar as fotos. A Aisha vai lá no banheiro rapidinho. E a gente tem que esperar o fotógrafo chegar pra fazer as nossas fotinhas. Bom, o fotógrafo já chegou. Ele tá ali tirando umas fotos da Aisha primeiro, porque a gente vai fazer vários posters promocionais. Ainda tem um ator, um menino, que vai fazer, tipo, vai participar da série também. Ele também vai vir pra fazer as fotos promocionais e tudo mais. Depois da Aisha vai ser a minha vez. Calma, deixa eu passar aqui. Ui, gente, já pensou que vocês barram nele? E enquanto a Aisha tá tirando as fotinhas, depois vai ser a minha vez. Depois eu vou tirar foto com ela e tal. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tem várias roupas que as modelos usam pra tirar fotos. Várias sacolas de... Tipo, de marcas que mandam pra cá, pras modelos fazerem a propaganda, sabe, da roupa. Pra fazer revista, flyer, essas coisas. Aí que tem maquiagens, né, vocês tão vendo tudo, não sei o quê. Mas agora eu tenho que ir, que já chegou a minha vez, que a Aisha já acabou as fotos. E agora sou eu. Bom, meus amores, já tirei as fotos, já me troquei, já coloquei minha roupinha que eu estava. Finalmente, agora eu vou embora. Eu vou pegar a Bianca lá na casa da Gatali. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu já saí daquele meu emprego de levar pratos, porque agora eu vou ser uma atriz e modelo, gente. Que tudo. E eu tô aqui na sala da Aisha agora, porque ela falou que tem uma empresa aí. Eu não sei, acho que é a Victoria's Secret, uma marca. Que quer que eu seja garota propaganda deles, gente. Ai, que tudo. Aí eu vou gravar um videozinho pra vocês quando eu vim aqui fazer as fotos, né, pra essa nova marca e tal. Eu vou mostrar tudo pra vocês sobre a minha nova rotina de trabalho. Vocês querem um vídeo de rotina, né? Eu sei que vocês querem. Mas se vocês quiserem muito, deixem pra mim aí nos comentários que vocês querem um vídeo de rotina de trabalho. Mas enfim, eu só tô aqui esperando a Aisha acabar de se trocar, pra gente vir negociar, sabe? Ver como que é, o contrato, quais são as fotos que eu tenho que fazer, se é mesmo a Victoria's Secret, onde vão ser colocadas as fotos e o meu cachê. Ai, gente, eu tô muito, muito feliz. E é isso. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Então, meus amores, me ajudem deixando o like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. E se você já é inscrito, também ative o sininho de notificações, porque eu notei que o YouTube está mandando as notificações dos vídeos somente pra 23% dos inscritos. É muito triste isso, não é, gente? Eu não sei o que fazer. Só vocês podem fazer alguma coisa, que é ativar o sininho de notificações e tá sempre vindo aqui no canal ver os vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo, gente. Toda semana, sem falta. Então, se vocês não receberam notificação ou não estão sabendo que teve vídeo novo, corre aqui no canal, porque o YouTube não notificou vocês. E vamos ajudar o canal a crescer, gente. Compartilhe, divulgue. Compartilhe com os amiguinhos, com os inimiguinhos, com todo mundo, com o cachorro, com o papagaio. E ajudem o canal a crescer. E pra vocês querem por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal e na minha vida, me segue lá no Instagram, é branca__lopo e o link vai estar aí na descrição. Eu posto fotos, stories e tô sempre atualizando vocês dos vídeos novos que tem aqui no canal. Mas então, eu já vou ficando por aqui. Beijinhos de luz a todos vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus